Atenção E com vocês E para vocês AJ Gabriel SC Mega Funk Especial Alloween the best Alloween the best Alloween the best Alloween the best G VITASI Acordei passando mal e logo me deu toeei. Acordei passando mal e logo me deu toeei. Acordei passando mal e logo me deu toeei. Ta todo muito estranho e o mundo ta chegando ao fim. O mundo ta chegando ao fim! O meus amigos virou bruxo e minhas amigas zumbi. O meu irmão do 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 meu irm Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.